Bom pessoal, estou aqui já no Monduba, já passei no Monduba, o céu está tudo ok, está limpo realmente, mas para o lado de Praia Grande está caindo nos raios para lá. Calma, vento contra, chato, corrente contra, está tudo contra, o mar está mexido para caramba, tomara que dê uma melhorada. Então é isso aí, por enquanto estou sob controle, vamos prosseguindo a viagem aí. Desculpa a expressão, o mar está uma bosta, estou fazendo uma média de 4,5 por hora, vocês terem uma ideia, do lado, tudo contra, nossa, tem até carneirinho, está uma merda, se for esse daqui até lá assim, estou ferrado, a média caiu para 5,3, a média geral, Para vocês terem uma ideia, quando comecei a remar, a previsão de chegar era 6 horas, agora está quase 10 da manhã, aí está fogo, tomara que mude isso aqui um pouco. Eu não vou remar direto até a montanha do Pico, porque está uma corrente contrária que não vale a pena encontrar, 4,8 por hora que é a minha média, deve estar rimando nos 4 por hora, está muito contra, está horrível, Então eu vou fazer, aproveitar que eu estou aqui perto do Tortuga, eu vou sair aqui no Tortuga, vou dar um tempo aqui para ver se muda essa condição. Só de sair um pouco do canal, entrar mais para dentro da enceada, já é uma promoção anormal o barco, então, como daqui para lá é uma linha reta, ou seja, não vai mudar, se eu continuar vai ser assim até chegar no trigo, então, vou fazer o seguinte, vou sair aqui um pouco, esperar um pouco, ver se temos 5 da manhã, para depois tentar voltar, você vê. Então, eu fiz de parar lá um pouquinho, deu certo, o vento parou, e foi mais tranquilo, embora eu esteja funcionando demais ainda. Só que eu estou com muito do soco, eu estou quase dormindo no pé, sentado aqui, quase dormindo sentado aqui, cara, não está seguro de funcionar dessa forma. Então, eu queria tentar ir direto para o Tortuga agora, mas, de um monte de tempo eu fiquei parado, o tempo para chegar lá ainda não está, mas 18 horas remando muito tempo. Então, eu vou voltar de novo lá para o Tortuga, vou dar um tempinho lá, vamos ver se dá uma cochilada lá, porque é um sono assim, para dizer o que eu vou fazer, se eu for abortar e não está abraçando, se eu for para a Campo de Vila, para vir lá e continuar depois para o ponto, eu ainda vou analisar, mas eu vou voltar para lá, porque não está seguro de ficar no mar aqui, não tem um sono assim, o cara lá. Bom dia, são seis e quarenta, eu resolvi abortar, vou voltar para Santos, estou muito dentro do caiaque uma hora ali, umas cinco e meia até as seis e meia, muito desconfortável, mas deu para ver o meio. Acho que é mais legal fazer num tiro só o montão, acho que não pare a pena aí hoje, nem para Campo de Vila, então eu vou fazer uma outra tentativa. Estudo funcionou bem na estratégia, menos a questão dessa corrente contrária tão forte que desde hoje, não sei se é todo dia assim, nesse horário à noite, é uma coisa que eu vou estudar, talvez passar um pouco mais tarde aqui, ao invés de passar tão cedo. Vou fazer esses testes, fica por uma próxima vez, quatro a zero com um tanto de triplo. O mais aprendido nessa tentativa agora, foi ter passado uma noite inteira no mar, ter passado por essa região aqui que ela tinha vindo à noite, me ambientar mais com a remada noturna, é tranquilo, mesmo sem lua, a lua demorou para nascer, nasceram umas três da manhã, mesmo assim você tem bastante luz, tem problemas de visibilidade, quando a lua apareceu então ficou bem claro. Mas é isso, aprendendo. Eu podia ter insistido em contra a corrente, o tempo todo, mas eu sabia que tinha um risco de eu quebrar e estar em um ponto de alto risco de estar longe da costa. Então eu preferi, não arriscar, porque eu não conheço os tempos no início, mais ou menos. Então, acho que foi realmente a estratégia correta que eu fiz, que eu vim abrigado aqui esperando passar e tentado de novo. Se fosse o sono, acabei de ser desvestido, mas aí teve esse outro complicante que eu não tinha previsto. Bom pessoal, cheguei aqui em Santos, abortado a missão do montão mesmo. Uma das coisas que me preocupou realmente é se de fato eu não ia sentir sono no meio da noite indo para o montão, mesmo se eu tivesse ido direto, isso é uma coisa que agora tem me preocupado. Porque eu voltei com muito sono, muito sono mesmo, tive que parar no Moisés para dormir. E acabei dormindo uma hora lá no Moisés para poder continuar do tanto sono que eu estava. Então o que eu vou fazer depois de alguns treinos noturnos aqui, virar algumas noites remando aqui na redondeza antes de ir para lugares mais longe. E também eu vou testar essa questão de ancoramento do barco e dormir na costeira lá na praia de Moisés. Mas lá dá para fazer esse treino e fazer um pré-treino lá antes. Beleza? Valeu!